Fala pessoal, beleza? Júnior na área de novo e agora mais um vídeo do H1Z1. Bom, no outro vídeo a gente estava aqui nessa casinha e a gente estava fugindo e conseguimos... A gente estava pelado na verdade e a gente conseguiu aqui nessa casa achar uns itens e ainda bem a gente continua com os itens que a gente estava no último episódio. A gente achou aqui um bonezinho, vamos botar um bonezinho, um bonezinho, vamos ver se tem mais coisa aqui. Outra seringa, bom, tem outras casas, vamos desbravar, aproveitar que está de dia aqui. Vamos desbravar que tem as casas, a gente estava olhando aqui. Vamos olhar aqui o que tem dentro dessa outra casa aqui. Essas casas é bom que a gente encontra bastante itens para a gente poder continuar a nossa saga aqui. Olha como é que está a geladeira. Virada para o outro lado. Não tem nada aqui, vamos ver os armários. A gente vai olhar os armários. Sal. Bom, enquanto a gente está aqui procurando, eu vou falar um negócio com vocês. Quem quiser, quem estiver assistindo o vídeo aí, quiser jogar junto e tal, eu sempre procuro alguém para poder jogar junto. Porque é muito ruim você jogar H111, pelo menos eu acho, né? Sozinho, é legal você ter alguém para te ajudar também, é interessante. Então assim, se você quiser, me adiciona aí. Eu vou baixar, tem o link aí na descrição do vídeo. O link não, o meu ID da Steam. Opa, Scrap of Clothes. Muito importante. Bom, aqui eu acho que já não tem mais nada. Então assim, me adiciona lá, a gente troca uma ideia e joga junto, quem sabe. É sempre interessante. Esse casebrezinho aqui, essa casa está mais pobrinha, vamos ver. Fechar a porta, sabe? Vai evitar pobrema. Vamos ver aqui. Sal. Essa galera só guarda sal. Tem um óculos escuro aqui. Ih, rapaz. Eu posso pegar esse óculos escuro? Óculos humana. Ih, peguei. Ah, garotão, estou de óculos escuro. Estou de raibã. Que isso, hein? Coisa escuro, maroto. Ih, ó, camisa. Boa. Vou pegar pra rasgar. A gente pega ela aqui pra rasgar. Cadê, cadê a camisa? Vamos rasgar a camisa. Fazer. Scrap of Clothes. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Será que eu posso usar dois? Bandagem eu tenho uma. Vou fazer uma bandagem. Vou fazer uma bandana também pra ficar boladão. Legal. Vou fazer mais uma bandagem aqui. Bandagem é sempre importante. Bandagem é sempre importante. Vamos ver. Acho que eu tô meio perdido aqui porque eu tava antes. Ah, eu entrei por essa porta e saí pela outra. Tem um carrinho aqui. Tem uma base ali. Vamos ver o que tem nesse carro. E mais um Scrap of Clothes. Show. Temos com sorte. É, acho que essa hora não deve ter quase ninguém no servidor. O que é isso? É um machado, galera. Show. Show de bola. Pegando um machado. Vai ser importante. Um machado. Acho que dá pra gente quebrar isso aqui. Não, filho. Quero um machado. Consigo bater nisso aqui? Abaixei. Vamos bater. Dá. Tinha nada dentro, mas dá pra quebrar. Show. Espelho. Não tem nada. O machado é bom pra gente se defender também. Enquanto a gente não tem arma de fogo. A gente tem uma arminha aí pra poder se defender. Bom. Aqui tem a base do escaboclo aí. Vamos deixar eles quietinhos porque a gente é noob. Nós é noob. Então a gente deixa eles quietinhos ali na base deles. Vamos lá. Scrap of Metal. Então eu vou guardar isso aqui porque isso vai ser importante. Não, filho. Era pra guardar aqui mesmo. Isso vai ser importante pra gente... Construir as nossas coisas. Então é sempre bom a gente ter Scrap of Metal. Bom. Eu tenho que catar alimentos. Porque eu acho que eu tô... Não. Tá em 81. Mas é importante a gente ter alimentos. Deixa eu ver se eu acho Blackberry aqui. Deixa eu ver se eu avisto. Não. Tem um viadinho aqui, ó. Saltitante, Bambi. Vamos lá. Vamos correr. Pegar aqui. Ô, Saltitante. Volta aqui. Volta aqui que eu vou te matar. Toma. Dá, dá nele. Isso. Eu quebrei o... O chifre dele. Será que eu consigo pegar ele de novo? Ah, pera aí, rapaz. Enfim. Dá pra gente fazer carne de... De veado. Ó, mais Scrap of Metal. Eu não sei pra que que serve esse tarp. Se você sabe, escreve nos comentários aí. Porque eu sou noob. Bom, eu acho... Aqui tem, ó. Blackberry. Aqui é um bom lugar, cara. Pra criar... Um casebrezinho pra gente poder se refugiar. Gostei daqui. Bonito isso aqui, ó. As polinas. Blackberry. Vou pegar umas Blackberry aqui. Blackberry. Boa, velho. E aqui tem umas... Agora que a gente tem um machado, vamos pegar madeira, né? Eu acho que madeira... Tá bom de Blackberry. Só pra gente conseguir não morrer. Vamos catar aqui. Cortar. Ah. Vai lá, Leandro. Vai, Leandro. Corta, Leandro. Vai. Vamos cortar, vamos cortar. Derruba. Pô, que árvore é essa, filho? O jogo tá cada vez mais realista. Tem que dar várias pancadas nela. Que isso, rapaz? Peguei... Wood Long. Madeira. A gente não pode chamar a atenção de outros players. A gente tá cortando. Vai, corta. Opa, não guarda essa música. A música ficou meio esquisita. Corta isso aí, vai. 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 Cara, eu não gosto quando a música fica assim. Peguei mais Wood Long. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Eu acho que a gente tem que descobrir o que faz com Wood Long, né? Eu não sei. Eu acho que tinha que fazer Wood Stick. Ah, dá pra fazer Wood Plank. Wood Stick e... Show. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer Wood Plank. Legal. A gente pega Wood Plank. Com... Scrap of Clote. É, não dá nada. Deixa eu ver o que dá pra fazer mais. Camp Fire. Wood Stick. Vamos fazer Wood Stick. Não sei nem se eu tô fazendo coisa certa, né? Vamos descobrir o que a gente faz com Wood Stick. Legal. Ah, com Scrap of Metal. Dá pra fazer o que? E rapaz. Eu craftei. Dá pra craftar um machado boladão. Não foi isso? Ih, filho. Vamos fazer. Vamos fazer um... Um machado bolado aí. E aí? Ué, cadê meu machado? Ué, cadê meu machado? E eu, hein? Não foi esse machado que eu fiz, pô. Foi esse aqui. Eu tenho espaço aqui na minha... Não, não tenho espaço. Maldito. Poxa vida. Ah, eu tenho uns 50 aqui. Dá pra botar o... Deixa eu fazer esse machado aqui. Acho que vai ser mais fácil. Não, eu quero a machadinha. E eu, hein? Não sei por que que não tá aceitando minha machadinha. Preconceito com a machadinha. Vou fazer mais uma coisinha aqui. Dá pra fazer Metal Bar. Não. Vamos descobrir aqui o que dá pra fazer com Scrap of Metal. Ah, Metal Bracket. Isso aí. Então, vamos fazer aqui... O Metal Bracket. Acho que eu preciso de dois. E aí, eu acho que eu tenho que pegar o Wood Stick... Com o Metal Bracket. Ah, sei lá o que que tem que fazer. Vamos lá. Wood Stick com... Ah, não acredito, cara. Não vai dar pra pegar a minha machadinha. Não tem espaço. Pelo amor de Deus. Cara, eu vou jogar isso aqui fora. Pronto. Guardei minha machadinha. Pronto. Olha. Eu quero usar minha machadinha. Né? Vamos ver se dá pra usar. Dá. Agora dá pra usar a minha machadinha. Bom, pessoal. A gente fica por aqui. E... No próximo episódio, a gente continua quebrando as nossas árvores aqui. Pegando mais madeira. Valeu. Se inscreve no canal aí. Ajuda a divulgar o canal. Valeu. Fui. Fui. Fui.